Olha gente boa, já estamos por cá no estúdio da ISTV, daqui a pouco tem forrozão ao vivo pra você, programa só no forró, canal 36.1 aqui em Guarujá viu, pra Brasil todo também, aqui estamos no nosso estúdio, tudo programado, tudo preparado e daqui a pouco estamos aqui apresentando o melhor do forró brega, vaquejado e setanejo pra você, vem comigo, vem com que é sucesso!